Fala aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo no canal, estamos de volta com o nosso modo carreira com atos aqui Pessoal, valeu todo mundo que deixou o like no último vídeo, vocês deixaram muito like no último vídeo Eu falo pra vocês deixar bastante aqui, pra amanhã ter outro vídeo pra vocês, nosso modo carreira, beleza? Se você é novo, já se inscreve aqui embaixo no canal, nesse botão vermelho Ative a notificação pra você não perder mais nenhum vídeo E me segue nas redes sociais, tá tudo aqui embaixo na descrição desse vídeo, beleza? Pessoal, mais uma vez, obrigado pelas sugestões que vocês me mandaram lá Agradeço demais, já anotei aqui algumas que a gente vai estar buscando nesse vídeo aqui, beleza? Bom pessoal, eu quero mostrar um negócio pra vocês aqui, muito bacana Montei dois times, um time 1.0 e o time 2.0, beleza? O time 1.0 a gente vai dar uma reforçada aqui, contratando alguns jogadores Com as suas sugestões que vocês mandaram aí nos comentários Por exemplo, a gente vai precisar de um ponta esquerda, um ponta direita, um lateral esquerdo e um lateral direito, beleza? Então a gente vai estar contratando nesse episódio aqui, talvez todos de uma vez Se não, no próximo episódio a gente contrata E o seguinte, o time 2.0 eu só preciso aqui, rapaziada De mais um meia central Que eu tô vendo ainda quem que eu vou contratar, eu não sei E eu vou precisar da ajuda de vocês pra decidir quem que a gente vai contratar, beleza? Bom pessoal, antes de buscar os jogadores que vocês me indicaram Eu vou a central de transferências Porque a gente vai contratar os jogadores que eu falei pra vocês no último vídeo, beleza? Foda em rapaziada, eu vou fazer o seguinte Eu vou negociar com ele já rapidamente aqui E o Neres também, vamos negociar já com o Neres aqui Porque eu vou sim tentar contratar ele Vamos lá ver se a gente consegue contratar ponta direita ou do Ajax Vai ser muito bem-vindo a nossa equipe Tomara que a gente consiga contratar Troca de jogadores, atacantes como sempre Vamos enviar quem agora? Vamos enviar o Gray, né? Enviamos aí o Gray E eles querem um ponta esquerda Infelizmente não vamos enviar porque A gente só tem o Richalio sair de ponta esquerda Só temos o Richalio, já tá valendo 20 milhões Que isso Vamos então propor aqui uma taxa de transferências Pelo David Neres Rapaziada, vamos enviar 12 milhões aqui pelo David Neres E vamos ver se eles aceitam aí Tá pedindo 19 milhões e 800 Que isso, ajustar a taxa de transferências A gente não pode gastar tanto dinheiro assim 13 milhões e 800 19 e 800 Será que os caras não vão aceitar mesmo, ajustar a taxa 14 milhões e 800 pelo Neres Beleza Eles precisam de um tempo pra pensar, rapaziada Que isso Os caras tão fazendo Mó jogo aí em relação ao David Neres Vamos aguardar então aí A decisão dos representantes do David Neres Rapaziada, vou contratar aqui também o Folden Já vamos negociar com ele Agora vamos falar aqui sobre a duração de contrato Vamos colocar 5 anos É isso que queríamos Colocar aqui, desconsiderar a multa recisória Ele quer ganhar aí 40 mil de salário Que isso Muita coisa pra ele nessa luva, rapaziada E remover o bônus, né Que isso Enviar oferta assim mesmo 41 Aceitar, beleza A gente aceitou sim A gente contratou o Folden Então aí, rapaziada Vamos aguardar o Neres E agora a gente vai buscar os jogadores que a gente está precisando Que vocês me mandaram lá Rapaziada, a primeira opção aqui é o Renato Sanches O português Ele voltou de empréstimo aí para o seu clube de origem Que é o Bayern de Munique Ele estava emprestado para o Swansea City Então a gente vai tentar contratar ele sim É uma grande promessa Já testei ele no FIFA 17 E gosto muito da função que ele faz no meio de campo E muito agressivo por sinal Rapaziada, vou tentar contratar o Gray aqui Do Leicester City Ele é meia esquerda É um jogador muito veloz Eu gostaria bastante de contratar ele para o time 1.0 Então vamos adicionar a central de transferências Olha só as características desse jogador É sensacional 99 de aceleração É praticamente um musa novo, galera Então vamos tentar contratar ele sim aqui agora Vamos adicionar a central de transferências Bom, rapaziada Vamos tentar contratar aqui o Kimpembe Do Nice Ele jogava no Paris Saint-Germain Ele estava emprestado, se eu não me engano Quando eu tentei contratá-lo Vamos adicionar a central de transferências aqui O francês Bom, pessoal Um outro jogador aqui que eu queria bastante na primeira temporada Não consegui contratar Porque ele estava emprestado por Rirona aí da Espanha Ele voltou de empréstimo para o Manchester City Então a gente vai tentar contratar o Douglas Luiz Pessoal, a gente está precisando de um zagueiro aqui Vamos tentar contratar ele aqui O Oxford do West Ham Voltou de empréstimo também Um zagueiro muito bom Já também utilizei no FIFA 17 Na equipe do Lyon O Zart foi vendido por 5 milhões Oferta de empréstimo aqui Pelo Che Middlesbrough está demonstrando interesse Galera, eles querem 16 milhões pelo Neres Vamos negociar de novo Eu vou enviar 15 milhões, galera É o máximo que a gente pode enviar Não sei o quanto de over ele está valendo Um valor um pouco elevado já Mas vamos lá Vamos ajustar a taxa aqui Para 15 milhões Será que a gente pode estragar a transferência? Enviar oferta Beleza, eles aceitaram, galera Parece justo Eles aceitaram Agora sim a gente vai negociar direto com o David Neres Vamos lá negociar com ele agora Já chegou Querendo uma função importante aqui no nosso clube Eu vou aceitar, galera Eu vou aceitar Ele é muito marrento, galera Só pela cara dele ali Da fotinha dele O cara é muito folgado Mas joga muito, mano Curto muito o futebol dele Acompanho alguns lances No YouTube, na internet E o cara desenrola bacana Vamos aceitar aqui o contrato de 4 anos Ele é muito exigente, né, galera? Vamos aceitar aqui Ele quer ser em multa recisória Já mandou ali um salário de 20 mil Luva de 300 Eu vou fazer o seguinte Eu só vou aqui remover o bônus Enviar oferta Vamos ver o que ele vai falar Eu vou aceitar sim pelo David Neres Tá aí, rapaziada A gente conseguiu contratar o Neres Agora é do Watford Muito bacana Vamos ver quanto que ele é de overall, né, pessoal? O Musa 77 ali Nosso time tá improvisado Na ponta direita Vamos lá Vamos ver ele aqui Neres 77 Nossa, tá ótimo, galera Tem 89 agilidade 88 de equilíbrio 85 de pique 85 de aceleração Controle de bola bacana Drib 88 4 estrelas de fintas 3 de perna ruim Características, especialidades Ele não tem nenhuma Ele é só velocista E a gente já vai colocar ele aqui, rapaziada No time 1.0 Vamos tirar agora o Musa Aí sim, rapaziada A gente tá se encaixando Colocando ali Fazendo várias contratações Pra ficar certinho Pra essa temporada aqui Olha só Neres já chegou Vai jogar muito bem ali com o Vitinho Agora só precisa de um ponta esquerda, galera Que a gente vai atrás agora dele Pessoal, vamos aqui a central de transferências Pra ver se a gente consegue contratar o Gray Eu vou remover aqui o Gibbs O Stefan O Hesford, por enquanto O Pereira também O Sancho A gente vai negociar, talvez O Gray Vamos tentar negociar aqui o Gray Muito bacana Do Lester, 22 anos Vamos aqui, rapaziada Troca de jogadores Atacantes Vamos enviar quem? O Sinclair Musa Vamos enviar o Gray Olha só Mesmo nome E eles querem um ponta esquerda Como sempre É engraçadíssimo isso Vamos então partir Pra taxa de transferências Galera, vamos enviar aqui 8 milhões pelo Gray Vamos ver se o Lester Eles querem 12.500 Contra oferta Ajustar a taxa 10.500.000 por ele Beleza? Pode ser? 12.500 Os caras não querem abaixar Ajustar a taxa Não vou dar tudo isso não, velho 10.500 de novo 12.500 Meu Deus do céu Ajustar a taxa 11.500.000, galera Vamos ver agora Precisar de um tempo Pra pensar A mesma coisa do David Neres Os caras enrolam demais, galera Enrolam demais mesmo Vamos tentar contratar aqui Rapaziada, agora O Oxford, né? Vamos por empréstimo Será que dá? Dá por empréstimo? Beleza Sem nenhum custo Salário, galera Pra ficar justo 50-50, beleza? Eles querem que a gente pague 60% Contra oferta 50-50, mano Vamos ser justos pra cada lado Beleza Eles concordaram com o salário de 50-50 O Sanches A gente vai tentar contratar também Beleza? Vamos tentar Contratar aí o Renato Sanches Vamos lá então Ver se a gente consegue Por empréstimo Será que dá? Não dá, velho Se a gente delegar a compra dele Começar uma proposta com 17.200 Talvez O valor dele é 15 milhões Não Prefiro Vamos tentar negociar ele mesmo aqui A gente escolhendo A taxa de transferência Pra ver se a gente consegue De repente a gente consegue Contratar ele até Trocando jogador A gente tem meias aqui Muito bons Como por exemplo Aqui temos o Will Huggies A gente pode enviar ele E eles querem Um lateral direito Ele quer um jogador Mais adequado Vamos partir então Pra taxa Colocando aqui, galera 17 milhões Pelo Sanches Vamos ver se os caras aceitam Eles querem 18 17.200 Beleza? É uma proposta justa E os caras aceitou Rapaziada É isso aí Agora é só negociar com ele O Gray A gente tá esperando Vamos avançar mais uma vez Aqui pra ver se chega Alguma resposta do Gray Ó, rapaziada Eles aceitaram a proposta De 11.500.000 Aí Vamos aceitar Vamos negociar agora Com ele direto O Gray Jogador do Leicester City Ele vai Vou colocar aqui Rapaziada Rodizo Beleza? Vamos ver se ele vai aceitar A função dele no elenco É ótimo Igualzinho ele ali Velho A fotinha dele Sensacional Vou colocar aqui 3 anos de contrato Ele quer 5 anos Beleza? Vamos aceitar Tranquilo Desconsiderar a multa Recisória dele Ele quer ali um salário Ô louco Quer 600 em bônus Remover bônus A luva dele é carinha também Que isso 66.000 ali Então vamos aceitar aqui galera Com salário de 66.000 Luva de 840.000 euros É isso aí galera Mais um jogador Chegou pra nossa equipe Vamos aqui em elenco Time 1.0 Colocar o Richardson Agora sim rapaziada Nosso time tá se formando Tá ficando muito bom Colocar o Gray aqui 75 overall dele Vamos ver os atributos Olha só Aceleração 9.2 Agilidade 90 82 de equilíbrio 93 de pique 83 de drible Tem ali 3 telas de perna ruim 3 de finta Ele tem características rapaziada Velocista Acrobata Chute de longe Driblador técnico Muito bom velho Jogador jovem Já tem boas características Que vai ajudar bastante Agora a gente precisa contratar Um zagueiro Vamos ver se a gente consegue Pegar o Oxford né Salvar a alteração Aqui a escalação Bom rapaziada Não vai dar pra gente contratar O Kim Pebe aqui Ele chegou recentemente Ao Nice Vamos remover Dos escolhidos então Pessoal Vamos tentar também Contratar aqui O Douglas Luiz Pessoal Quero que vocês deixem Nos comentários Se a gente deve Contratar o Douglas Luiz Pro time 1.0 Beleza E outra coisa Quero que vocês me ajudem A decidir É o seguinte É a função Do time 2.0 O Corrêa tá no meio ali Porque é o seguinte O Ben Arfa Rapaziada Tá com over 80 Cadê o Ben Arfa Vamos ver aqui O Ben Arfa Cadê o Ben Arfa Pessoal Queria entender Por que o Ben Arfa Foi para o Manchester City Mano Eu não entendi nada agora Ele tava no nosso clube Agora mesmo Vamos em escritório aqui Porque não chegou nada parece O Zaret Copa Internacional Europeia Não entendi mais nada agora Rapaziada Que isso O Ben Arfa Tava no nosso time Ele foi pra equipe Do Manchester City Do nada Nossa velho Que traidor velho Desacreditei agora Rapaziada Não Foi incrível O que aconteceu Então é o seguinte Pessoal Quero que vocês deixem Nos comentários Desse vídeo aqui Sugestões De meio ofensivo Beleza O Corrêa tá aqui Por enquanto improvisado Quero que vocês me ajudem A decidir Quem que a gente vai contratar Como meio ofensivo Que vai me ajudar Bastante Não se esqueça De deixar também Se a gente deve Contratar O Douglas Luiz Beleza Então pessoal Vamos lá pro jogo Contra o Vidia Real Vai ser um jogo Muito complicado Eles fizeram 3 pontos Também Na primeira rodada A gente venceu também O Besiktas Por 1x0 Eu vou jogar com o uniforme Número 2 Eles vão jogar com o uniforme Padão deles ali Pessoal A gente vai jogar com o time 2.0 Aqui nesse jogo Só que é o seguinte Eu quero colocar o David Neres No banco aqui Pra ele poder Estrear no segundo tempo Colocar o Neres No lugar do De quem? Do David Do Will Huggies Vamos tirar esse lateral direito Aqui E colocar também O Gray Meia esquerda Rapaziada Agora sim Tá tudo certo Então é isso aí rapaziada Vamos lá pra cima Do Vila Real Fora de casa Segundo jogo Da pré-temporada Espero que a gente consiga Mais uma vitória Nesse jogo Hoje vamos pra segunda rodada Da Copa Internacional Europeia Caio Ribeiro Não importa o torneio Tiagão Esses dois times Quando entram em campo A disputa é boa Hoje vai ser jogaço Hoje tem Vila Real Contra o Watford E aí Caio Alba Dá pra arriscar um palpite Antes da bola rolar? Empate Por quê? Porque eu acho que é um jogo Com cara de empate Tá bom Então vamos lá galera Bola rolando aqui Vila Real Versus Watford Vamos lá Tentar mais três pontos Na pré-temporada Soltou ali Tentou O Ibrahimovic Deu certo Vem Ibra Olha o Ibra Vai pro chute Ibrahimovic Gol É do Watford Ibra Cadabra Faz seu primeiro gol Com a equipe do Watford Aí Um lindo gol Ibrahimovic Tá lá galera Abraçado por todos Dos jogadores da equipe Que veio comemorar Seu primeiro gol Primeiro de muitos Tenho certeza Aí sim galera Característica dele própria Ajeitou Mandou um chutaço Sem chance Pro goleiro Do Vila Real Pegar essa bola Dá na frente Pro Correia Tentar ali Tentar ali o drible Deu o Lucatelli Parou Cruzamento Olha o Richard Sentou a cabeçada Indidi Vai pro chute Indidi Defesaça do goleiro Afasta a zaga do Vila Real E olha só Sossone Vem chegando a equipe Do Vila Real Bola nas costas Valeu Foi bem no corte Ainda ele Vai pro chute Bateu Um gol de empate Velho Uma falha defensiva Aí a gente tomou O gol de empate Tinha o que fazer mesmo Pessoal Não tinha o que fazer Raba faz aí o gol De empate da equipe Do Vila Real Olha só Tocou ali Cucurela Afastou Parcialmente Devolveu no pé Com isso Cucurela tava no chão ainda E deu condições Pro marcador Fazer o gol de empate Lucatelli Passou Musa Musa Olha o cruzamento Pro Correia Vamos lá Ibra tem Tua cabeçada Era uma jogada Ótima Só que não terminou em gol Dá mais um tapa De novo Vai pro Ibra Olha o Ibra Novich de esquerda Bateu Com um perigo danado Velho Valeu Ibra É isso aí galera Fim do primeiro tempo 1x1 Jogo empatado Muito disputado Aqui nesse primeiro tempo Contra o Vila Real Vamos aqui em estatísticas Rapaziada Tivemos 6 finalizações 3x7 Cativeiro 3x2 54 contra 46 A posse de bola Prefiro o toque mais atrás Bateu ali Bufou Raspou a trava E saiu mano Bolaça do Pedrosa Não tinha o que fazer Só ficou observando O chute do Pedrosa Olha só onde essa bola Tocou galera Mais uma bola Ibrahimovic Vamos tocando aí Soltou no Correa Tá de frente Correa Vai pro chute Bateu por cima Do gol Boa chegada Do nosso time No segundo tempo Fez o drible Vai virar Fez ali o pivô Segura bem a jogada Ih rapaziada Tira daí Pelo amor de Deus Olha o Bufon Tocou nela Escanteio Sensacional Batida ali Com o ponto dos dedos Grande defesa Do nosso Bufon Vai dar na frente Pra Vitinho Vamos lá Vitinho Já bota na frente Vem Vitinho Vai cruzamento Na área pra Ibra Sai de soco Canteiro Se não fosse ele Sairia o gol Tranquilo ali Lançamento Vai pra ele Mesmo Ibra Sopra no Nddi Nddi vai pro chute Mascado Mais uma vez Escanteio Que pressão é essa No final do jogo Contra o Villarreal Vamos lá Lançamento do Lucatelli No primeiro pau Pro Ibra Gol É a do Watford Mais uma vez Ibra Cadabra Que jogada pelona Realmente Sensacional Escanteio bem batido No primeiro pau Ninguém consegue Ganhar dele ali O cabeceio dele É uma das principais Características Que ele tem aí E olha só Conseguiu ganhar De dois ali Que tava em cima dele Pra gente fazia Dois a um E faz seu segundo gol Na pré-temporada Ibrahimovic É sensacional Galera Não tenho o que falar O cara é um monstro Partiu o Saara No ataque Quase deu certo E é isso aí galera Fim de jogo Mais uma vitória Dois jogos Dois vitórias Seis pontos conquistados Nessa pré-temporada 100% de aproveitamento Até o momento Tivemos 16 Sinalizações Seis certos Cativeiros 5 e 2 Melhor da partida Com certeza Zlatan Ibrahimovic Pessoal Vamos aqui Pra mais um treino Vamos lá Vamos ver Se a gente vai conseguir Upar alguns jogadores Vamos ver Se alguém já vai upar Pro próximo nível Olha só Está no elenco Nosso time está jogando Tranquilinho Estou gostando bastante Do nosso time E depois Talvez na próxima partida Contra Lásio Eu vou utilizar A equipe 1.0 Galera Beleza Então Deixe aí nos comentários O que vocês acham Sobre isso Bom galera O Wolves Contratou aí O Riveros Por 3.600.000 Eros Lateral Paraguai De 20 anos O Ash Bromit Vence a corrida Pelo Alfonso Gonçalves Um valor De 10 milhões Ele tem 23 anos Esse meia O Aston Villa Contratou aí O John Murillo Por 9.700.000 O Eros Ele era jogador Do Benfica Ele é ponta Né galera Galera Eu quero que vocês Deixem nos comentários Se a gente deve Contratar o Sanches Beleza É muito importante isso E o Douglas Luiz Eu queria testar muito Ele sinceramente Por mim mesmo Só que eu preciso Da ajuda de vocês Pra gente ver Se a gente vai contratar ele Temos dois meias centrais De repente A gente coloca o Douglas Luiz No time 1.0 E o Sanches No time 2.0 Beleza E com isso A gente vai ter que vender Alguns meias Bom pessoal Agora vamos A central de transferências A gente colocou Os seguintes jogadores Na lista de transferências O Angu O Maripa O Pantelimon O Gray O Folk O Will Hoogs O Beckman O Sinclair O Mahé O Lare O Segura O Stupian E é isso aí galera Colocamos esses jogadores Na lista de transferências Vamos aguardar Algumas propostas aí Por enquanto que não vem nada A gente vai Seguindo aqui O nosso modo carreira Beleza Galera É muito importante Só vamos avançar aqui Pro jogo contra Lásio No escritório Não chegou nada Não chegou nada ainda Então é isso aí O Renato Sanches Tá muito ansioso Pra chegar O Renato Sanches Tá muito ansioso Pra negociar o contrato Com a gente aí Então a gente vai Dar uma aguardada E tá na mão de vocês Beleza galera Eu quero que vocês deixem Nos comentários Que é muito importante Se a gente deve Contratar o Sanches Outro meia Pra mim o Sanches Sanches é o ideal É o ideal galera Joga muito A gente precisa de um jogador Um pouco mais agressivo Na marcação Nesse meio de campo O Lucatelli É um jogador mais técnico E seria muito bom Fazer a dupla ali Em Didi e Sanches Acho que iria funcionar Muito bem Deixe nos comentários Se a gente deve Contratar o Sanches E também o Douglas Luiz Que não deve ser Muito caro Beleza Queria mostrar aqui Pra vocês rapidamente Temos em caixa Trinta e sete milhões Praticamente Então é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado De mais um episódio Do nosso Mal do Carreiro No canal Não esquece de deixar Seu like É muito importante E comentar Se a gente deve Contratar o Sanches E o Douglas Luiz Também Beleza Então é isso aí Tamo junto Deixa muito like Pra ter outro vídeo amanhã Se inscreve no canal Tamo junto E valeu